Música Fala galera, reuni vocês hoje aqui porque nós vamos ter uma skin no R6 da Cade Então eu preciso de ideias de como a gente vai fazer ela hoje Leandrão, eu tive uma ideia, não seria muito mais dólar se a gente mesmo desenhasse Beleza, então bora desenhar Bora, bora Música Música Caraca, hein, mandou um limpo, hein Pô, pô, você quebrou nessa... Música 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 É isso rapaziada, vambora? Vambora, 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 vambora Música